A Santa Casa de Porto Alegre comemorou hoje o milésimo transplante de fígado realizado no começo deste mês com o mérito do pioneirismo no estado. Um encontro entre a primeira e o milésimo paciente da cirurgia marcou a celebração no hospital. Um abraço histórico. Marilene, que recebeu um fígado há 22 anos, e Fábio, o milésimo transplantado hepático pela equipe pioneira no procedimento no estado. Histórias bem diferentes, épocas distintas, mas para ambos o mesmo significado. Marilene tinha expectativa de vida de um ano, quando descobriu a única chance, o transplante. Eu me questionava muito por que aquilo estava acontecendo comigo, mas daí, ao passar do tempo, começou a amadurecer aquela ideia na cabeça, e resolvi que eu tinha que fazer. Daí eu falei para o doutor, vamos fazer agora? Ele disse, não, não é assim. Tu tem que ter dor, a nossa equipe tem que estar preparada para fazer o transplante, e nós, por enquanto, não estamos fazendo ainda. Eu lutei muito, lutei muito para ser mãe também, que eu não podia ser mãe depois do transplante, e hoje eu sou mãe. Mesmo com toda a preparação técnica, o líder da equipe de cirurgiões lembra com detalhes da ansiedade daquela madrugada, de 16 de junho de 1991. Foi uma longa noite, foi muito tenso, muita ansiedade, mas nós tínhamos a consciência de que, a certeza que ia dar tudo certo, porque o grupo tinha treinado durante dois anos em animais, em cirurgia experimental, depois tinha passado um ano em serviços de referência, eu tinha estado na Inglaterra, em Cambridge, que foi o segundo serviço a iniciar transplantes no mundo. Fábio já tinha sido operado pelo Dr. Guido há 37 anos, quando teve que tirar parte do fígado por causa de um acidente. Agora, novamente pelas mãos do mesmo médico, recebeu o fígado, que salvou a sua vida depois do diagnóstico de câncer. Eu fiquei para baixo assim, de um jeito que, pá, Deus o livre. Aí eu disse, não, não tem problema, vai entrar na fila, vai fazer o transplante, vai ficar bom. Os exames foram feitos de novo, né? Tudo 100%. Então, por isso que eu estou saindo mais cedo. Se for duas semanas só que eu estou aqui, já estou indo embora. A evolução médica em relação ao transplante de fígado nesses 22 anos, ela foi imensa, não só nos recursos técnicos, como também na performance da equipe como um todo. A qualidade dos órgãos que hoje se obtêm em relação a um período inicial, e também os cuidados todos envolvidos com avaliação pré-operatória. No momento em que estiverem na UTI, os familiares possam ter antecipadamente o conhecimento de que aquele ente querido é um doador de órgãos. Isto facilitaria enormemente o aumento de número de doadores. A TVE conquistou o primeiro lugar no terceiro prêmio Amriggs de Jornalismo na categoria Reportagem de Televisão. Esta é a segunda vez que a televisão educativa conquista o prêmio. Na primeira edição, em 2011, a emissora pública foi a vencedora da categoria com o TVE Repórter sobre transexualidade. O trabalho premiado em 2013 foi ao ar no Jornal da TVE em julho do ano passado. A matéria da repórter Lisiane Motini fala sobre um novo medicamento para o tratamento do câncer de mama que passou a ser fornecido aos pacientes do SUS pelo Ministério da Saúde. A produção é de Daniela Gassen. As imagens são de Adhemar Izaguirres. A edição de texto é de Jaldson Borges e a edição de imagens de Paulo Fernandes. O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo e o mais frequente também entre as mulheres. Nara descobriu que tinha câncer de mama em novembro de 2010. E junto veio a notícia da presença de uma célula mais agressiva na glândula mamária. Por um inchaço, porque eu tinha muita TPM, eu achava que era só um inchaço. O novo medicamento diminui em 22% o risco de morte e ainda reduz as chances de reincidência do câncer. Um tratamento eficaz com menos efeito colateral e mais econômico. A cerimônia de entrega do Prêmio Anne Higgs de Jornalismo acontece amanhã, a partir das 8 da noite, na sede da entidade, localizada na Avenida Ipiranga, nº 5.311, em Porto Alegre. A Semana Estadual da Ciência e Tecnologia desse ano destaca o conhecimento aplicado à saúde e ao esporte. De 21 a 27 de outubro, 80 municípios gaúchos vão se engajar nas atividades. Desenvolver práticas que estimulem a interação entre esporte e ciência. Esse é o objetivo da Semana deste ano. Estão programadas mais de 2 mil atividades que vão ser promovidas nas cidades participantes por escolas, universidades e apoiadores do evento. O número superou as expectativas do governo. Para nossa surpresa, e graças à parceria que a gente fez com as universidades, que a gente fez com as organizações e com as prefeituras, hoje nós estamos chegando a mais de 79 municípios e vamos ter mais de 2 mil eventos em todo o estado. O Grande Sul, então, sai da rabeira, sai lá do final da lista e passa a ser um dos protagonistas nacionais. Com um pouco de sorte e muito trabalho, talvez sejamos o estado com o maior número de cidades e com o maior número de eventos. Esse ano, uma das metas é levar aos jovens e crianças o tema ciência e tecnologia associado ao esporte e à saúde. Essa escolha está relacionada aos eventos internacionais que acontecem no Brasil a partir de 2014. Nós fizemos um Brasil pré-olímpico, um Brasil pré-copa do mundo, um Brasil pré-paralimpíada. Então é um grande momento de a gente perceber também que questões como saúde, como esporte, fazem parte da ciência. Para Paulão, ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, ciência e tecnologia são hoje elementos essenciais nos esportes de alto desempenho. Mas é importante investir na base para formar os futuros campeões. Você analisar hoje um menino de 10 a 13 anos que está fazendo o fundamento e você analisar ele no computador, nos programas e nos softwares que já existem e você corrigir uma passada, corrigir um salto, um movimento de cotovelo, de postura, muda completamente o atleta. E é fundamental a gente, cada vez mais, não deixar para implantar esse processo de investimento nos times adultos, mas na base. envolve processos de avaliação, processos de treinamento, de prescrição de treinamento adequado, envolve questões táticas, questões técnicas que são estudadas nos diferentes laboratórios, nas diferentes universidades. Então, envolve ciência em todo o processo, desde a base com a criança menos apta até o atleta com o maior nível, recordistas mundiais, como eventualmente a gente tem. Carlos é um atleta paralímpico, inúmeras vezes campeão e recordista em provas nacionais e internacionais de atletismo. Ele vê os avanços científicos como um meio de integração social. É importante para mim, em saber que a gente, e demonstrar que a gente vence nesse contexto de vida, de mercado de trabalho, de competição, e pode passar um pouquinho para essas crianças, que futuramente serão os advogados, os jornalistas, as pessoas que vão trabalhar na ciência, que vão desenvolver projetos, enfim. E é importante eles saberem que também existem as pessoas com deficiência. Veja a seguir. Horário de verão começa neste final de semana, com previsão de redução de 5,1% no consumo de energia no Estado. Horário de verão.